Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pilato Paulo Campanelli e como vocês devem ter visto aí nas redes sociais nas últimas semanas, eu confirmei minha participação na Copa CPA de 2022 da Fórmula V e eu tô muito feliz aí com essa realização de um sonho, né? Para mim é o primeiro campeonato de fórmula que eu vou fazer de forma completa, né? Era um sonho muito antigo que eu vou ter o prazer de realizar, conto muito aí com a torcida de todos vocês e as novidades não param por aí, tá? Também tô muito feliz em fazer parte do time da La Calle Race Group e agradecer muito aí um grande abraço ao Juíra e toda essa família aí por todo esse tempo que a gente vem batendo papo, conversando, trocando figurinha, né? E eu acho que é uma parceria bem legal que vai render bons frutos para todos e eu fico muito feliz de fazer parte desse time, né? E deixo aqui a você minha indicação, né? Se você não conhece a La Calle Race Group, eu te convido a conhecer, né? Porque já fazendo uma emenda aqui com os motivos, né? Por que que eu fiz parceria com o Juíra, com a La Calle Race Group, por que que escolhi ser piloto deles, né? E eu fico muito feliz de fazer parte desse time porque o Juíra tem muito conhecimento de automobilismo, né? Muito conhecimento ali da parte de marketing esportivo e tem muito a ajudar, né? Em todo esse desenvolvimento pessoal de cada piloto, né? E falando em desenvolvimento pessoal, como é que eu cheguei, né? Nesse patamar hoje, né? De fechar essa parceria. A ideia surgiu através de um convite aí do Juíra para fazer parte do grupo de mentoria via WhatsApp, né? Pode parecer uma ideia simples, né? Mas é um grupo que eu acho que foi muito bacana para o meu desenvolvimento, eu costumo a dividir em dois momentos aí, as coisas que eu conheço, o pós, o pós grupo de mentoria, o antes grupo de mentoria, né? Para vocês terem uma ideia, antes do grupo de mentoria, eu ia atrás de patrocinador, eu ia atrás de parceiros, né? Para poder correr, para poder participar das corridas e, assim, muita gente só simplesmente batia a porta na minha cara, né? Nem olhava, nem respondia nada, né? E eu percebi que depois que eu fiz esse grupo de mentoria, né? Com todo o conhecimento ali que foi colocado nos grupos, as indicações de livros também, né? O pessoal parou para ouvir, parou para entender, conseguiu fazer reuniões, né? E eu acho que foi, assim, muito, muito produtivo, né? Foi um divisor de águas realmente. Falando nos livros aqui, ó, alguns livros aí que o Júlio indicou, né? Para a gente, né? O grupo de mentoria dele e são conhecimento aqui que vira e mexe, eu dou uma consultada, dou uma olhada nesses livros aqui para dar aquela reciclada, né? Mas, assim, são um conhecimento muito bacana ali, não só no grupo de mentoria dele, mas também no canal do YouTube, nas redes sociais dele, que ele compartilha muito material interessante, que vale a pena a leitura, vale a pena você acompanhar. Então, se você não está inscrito no canal dele, cara, você está perdendo tempo, te inscreve aí que é muito bom para o seu desenvolvimento, seja para você que está começando agora, para você que quer continuar ou para você que busca uma categoria maior, um passo maior do automobilismo, fala com o Júlio, entra em contato aí com a LRG, ou entra nesse grupo de mentoria dele que, cara, te ajuda muito, te abre novas visões aí, uma nova maneira de você enxergar em como fazer as coisas, né? E eu estou muito, muito feliz mesmo com essa, com essas novidades aí, vem muito mais coisa que ao longo do tempo a gente vai divulgar, né? Por isso eu convido você a se inscrever, a ativar o sininho e ficar ligado aí nas redes sociais do Júlio, principalmente no canal do YouTube dele, que vai ter muita novidade legal, muita coisa, muito conteúdo bacana. Então, se inscreve, fica ligado, cara, que você não vai perder, vai ser muito, muito legal as coisas que vão vir por aí. E, cara, se você quer seguir no automobilismo, entra para o grupo de mentoria e, cara, pé direito no acelerador e vai embora, cara. Acelera fundo e só depende de você para você conseguir as coisas que você almeja, né? E aí as outras, né? Para te ajudar, para te socorrer naqueles momentos que você não sabe para onde seguir e para onde, qual caminho tomar, fala com o Júlio, fala com a Alakali e esse grupo. Eles têm, com certeza, e provavelmente eles vão conseguir te indicar o melhor caminho e tem a melhor solução aí para a sua carreira. Tá bom? Já deixo aqui meu grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.